Olá nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo, ative a notificação para não perder nada. Enquanto os jogadores do Flamengo iniciaram os treinos de pré-temporada, os Reds seguem ativos no mercado para reforçar o elenco para 2023. Um dos nomes que aparecem no radar de Mengo é Douglas Costa. No entanto, o Grêmio parece ser um forte candidato ao Flanesta Disputa. Diante disso, Renato Gaúcho confirmou o interesse do time sulista em contratar o atleta. Douglas Costa tem reunião com o presidente do Grêmio na sexta-feira, disse Renato Gaúcho após chegar ao Jogo das Estrelas no Maracanã. Vale lembrar que o nome do atacante tem sido associado ao Flamengo nas últimas semanas. Douglas Costa tem contrato com o Los Angeles Galaxy, Estados Unidos, até o final deste ano. Assim, a partir de 1º de janeiro, o atacante poderá assinar contrato com qualquer clube e poderá ser contratado sem custos de transferência. Pensando nisso, o nome do jogador ganhou força nos bastidores do Flamengo, com quem Marcos Brás, vice-presidente do Mengo, também se encontrou com o atleta e sua equipe no Rio de Janeiro. Em 2022, Douglas Costa jogou pelo Los Angeles Galaxy, Estados Unidos. Nesta temporada, o atacante disputou 29 partidas, 18 delas como titular. Nesse período, o atleta marcou 4 gols e deu uma assistência, enquanto precisou de 310 minutos para fazer um gol na seleção norte-americana. Revelado nas categorias de base do Grêmio, o atleta acumula passagens por Shakhtar Donetsk, Bayern Munich e Juventus. Diretoria tem que pensar muito, se vale a pena investir nele, apesar do Grêmio estar sondando ele. E aí nação, deixa nos comentários o que você acha dessa negociação e não esquece de se inscrever no canal, e deixar o seu like para fortalecer nosso canal para estar passando informação tudo de primeira mão para vocês. Até a próxima nação!